Olá você que está assistindo o canal Intervenção Imperial e o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo, nós vamos comentar esta loucura que foi a votação no Senado Federal e primeiramente eu quero dar meus parabéns a sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Olies e Bragança que faz mais um aniversário hoje, parabéns a Dom Bertrand, se não me falha a memória ele completa hoje 77 anos, um grande abraço a Dom Bertrand, que ele tenha muita saúde e força para continuar lutando pelo Brasil, agradecendo aí a todos os monarquistas e pessoas que estão entrando no canal Intervenção Imperial e também no canal Monarquia Livre, o pessoal está confiando no nosso trabalho e isso realmente é um desafio, uma responsabilidade e também uma imensa felicidade, sabendo-se que o povo brasileiro está confiando na gente. É meus amigos, infelizmente a praça de negócios, como diz Rui Barbosa, continua na República e o desgoverno muito mais, infelizmente nós vivemos um show de horror, não só ontem como hoje. O Senado Federal foi tropeçando na sua própria falta de estrutura, falta de organização, um Senado que não corresponde aos anseios da população, Senado que era respeitado na época do Brasil Império, ao qual teve a sua mais ilustre senadora que foi a Princesa Isabel, que com certeza fez o mandato mais honesto e digno entre todos os mandatos. Infelizmente a República veio e o Senado foi decaindo, sai a queridíssima Princesa Isabel e entra Renan Calheiros da Vida, entre outros que só envergonham a nossa pátria. Infelizmente é isso que acontece, o Brasil está vivendo uma desordem e não vai ser um governo que vai dar jeito nisso. Aliás, não vai dar jeito à República. A República é tão artificial, ela é tão mal feita, ela é tão voltada ao comunismo, que ela não consegue o mínimo de satisfação para quem acha que realmente é o caminho. As pessoas têm essa vaidade de que qualquer um pode ser presidente, qualquer pessoa pode assumir o cargo máximo do país. Infelizmente isso daí é uma vaidade positivista que ainda está dentro da nação brasileira, dentro do coração de muitos brasileiros que não entenderam que cada cada pessoa tem a sua missão, cada macaco no seu galho, como diz aí o provérbio chinês. Você não vai fazer a casa, construir uma casa sem pedreiro. Você não vai botar um pintor para construir uma casa. Assim como você não vai botar um pedreiro para pintar um quadro de alto nível. Cada macaco no seu galho, cada um tem um talento, cada um tem uma missão. E a missão de um monarca é justamente, aliás, impedir que essas coisas que aconteceram hoje aconteçam. Vocês podem ter certeza que nenhuma República tem tanta ordem como tem uma a monarquia. A monarquia. A monarquia no mundo é sinônimo de respeito, de patriotismo e de dignidade. Um senador ou um deputado federal, um vereador, que seja dentro de uma monarquia, você pode ter certeza que essa pessoa, ela trabalha para a nação, porque o salário deles geralmente são muito pequenos ou nem existem. Veja que o Brasil paga os mais altos salários para os parlamentares em relação aos governos no mundo e é o país mais desorganizado de todos. Então veja que você pagar um alto salário não quer dizer que você vai ter o melhor resultado. Muito pelo contrário. A pessoa quer ganhar o salário e ainda quer roubar o povo. E isso daí, esse aumento de salários e privilégios, como sempre o Senado e a Câmara fazem, produz aquele efeito de ganância. Quanto mais você dá, mais a pessoa quer. Se aumenta o salário, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Quando você tem um pensamento patriótico, você quer cada vez mais servir, cada vez mais ajudar, cada vez mais ser útil à nação. E nós estamos vendo aí que, infelizmente, o Senado e a Câmara não são casas que vão trazer alegrias para o povo brasileiro. Pode trazer um alívio, um alívio momentâneo, mas nunca algo realmente produtivo. Vocês veem que levaram dois dias, dois dias, para fazer uma meia dúzia de discursos e votação. Fizeram de uma coisa tão rápida, algo inacabado, né? Algo que parecia que não tinha fim. Parecia que alguma coisa estava errada. Alguma coisa por debaixo do pano estava fazendo com que aquela cena de horror continuasse. Veja, senhores, que até dentro do Senado Federal tivemos fraude na urna. Fraude na urna de papel. Logicamente, sou a favor da urna de papel, né? A votação ali, voto por voto e aberto. Mas, veja que até dentro do Senado tentaram fraudar. Tinha um voto a mais, além do que tinha o número de senadores. Aliás, eu quero ver se vão investigar para saber quem foi o senador picareta que estava fazendo esse tipo de manobra fraudulenta e criminosa. Eu quero ver se vão pegar o idiota. E, com certeza, segundo o Major Olímpio, as câmaras do Senado Federal vão servir para tentar buscar aí os culpados. Com certeza, nós teremos ainda muito pano para a manga. Vai ter muita notícia em relação a isso. Porque não pode deixar barato. Se fizeram isso, imagine o que já não fizeram dentro do Senado Federal. Deve ter sido uma fraude atrás da outra. É por isso que o PT, entre outros partidos, dominaram o cenário político e devastaram a nossa nação. Porque a fraude que eles fizeram estava dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. Muita falcatrua, muito desvio de conduta, muita covardia. E espero que esse governo dê uma melhorada nisso. Mas temos certeza que, acabando esse governo, se não houver uma continuidade, poderemos ver um outro show de horror. E eu quero falar um negócio para vocês, muito importante, que tem pessoas que estão querendo a intervenção militar. Sempre entram aqui no nosso bate-papo e querendo a intervenção e metendo o pau nos políticos, né? Como eu estou metendo agora. Sou um deles. A questão é, o povo brasileiro votou. O povo brasileiro escolheu. Teve fraude? Com certeza teve. Mas independente de se tem ou não, as escolhas que ali o povo fez foram as piores possíveis. Se você olhar senador por senador e deputado por deputado, se você tirar meia dúzia, é muito. O resto é um show de horror. São pessoas incapazes para conduzir o Brasil a um lugar que lhe é de direito como líder mundial. Então, nós podemos ver que o povo brasileiro, nós não podemos simplesmente votar e não ter um veto. Então, eu quero chegar aqui falando para vocês que existe um poder que a república não tem e que livra o povo de um erro, de um erro de avaliação, de um erro de sistema, de qualquer tipo de erro, que é o poder moderador. O Brasil não tem um monarca para vetar certas coisas. Você acha que isso daí aconteceria dentro de uma monarquia? Jamais aconteceria. Porque o monarca estaria ali para anular qualquer ato falho do povo e também dos políticos. Porque o povo, às vezes, ele se deixa levar por pessoas que são mal intencionadas. Mal intencionadas, né? São pessoas que têm essa intenção de ludibriar, de enganar o povo. E o povo acaba votando nessa gente. Aliás, nós temos um sistema político comunista ao qual os partidos mandam e desmandam. O melhor dos cenários é a candidatura individual. Isso daí tem em outros países também. Tem que ter critérios, porque senão nós vamos ter um milhão de candidatos. Mas se pode fazer um outro tipo de seleção de candidatos para o povo votar. Porque, na verdade, esse povo é selecionado pelos caciques políticos. É selecionado por grupos que dominam os partidos. Portanto, o povo não escolhe nada. O povo escolhe uma lista de nomes e, no fim, o povo, às vezes, acaba até errando muito ao escolher certas pessoas. O que acontece? Você vai vendo essa pessoa que você escolheu no mandato e aí você vê o arrependimento que você tem. Quantas pessoas não passam no canal Monarquia Livre ou no canal Intervenção Imperial e escrevem Eu fiquei arrependido de votar em X, em Y e Z. Tô decepcionado, tô decepcionada. Aí a pessoa vai lá e fala Intervenção militar. Intervenção militar da onde? Se o exército brasileiro está no governo. Praticamente, uma grande parte da cúpula recente do exército e dentro das normas constitucionais está dentro do governo. Então, não há como você fazer intervenção militar. Porque você já teve uma eleição, já são outros políticos e ainda a pessoa está querendo militares no poder. Já basta. Os militares é que fizeram esse show de horror. Porque em 1889 os militares derrubaram a família imperial do poder. A partir dali arrasou o Brasil. Roubaram até o último centavo. E aquele período do golpe de 1889 eram com militares no poder e meteram a mão no dinheiro brasileiro. Então, não vem as pessoas dizer que as nossas forças armadas são anjos. E não são. Aliás, que o diga Olavo de Carvalho, não é verdade? Um dos maiores gênios que o Brasil tem. Olavo de Carvalho acabou de fazer esses dias aí um vídeo que está circulando na internet metendo pau no Mourão e no general Heleno entre outros generais e militares. Por quê? Porque tomaram as dores do Jean Wyllys Oh, coitado do Jean, temos que defender a democracia está a perigo. Isso não é democracia. Isso tem a ver com liberdade. Não tem nada a ver com democracia. E aí, em vez de defender Olavo de Carvalho que tem mais de 500 mil páginas de ameaças de morte veja, Olavo de Carvalho desde que ele começou a entrar no cenário político do Brasil acumulou 500 mil páginas de pessoas ameaçando ele de morte. E nenhum militar até agora apoiou Olavo de Carvalho ou falou vamos dar uma proteção para o Olavo de Carvalho. Nenhum militar. Aliás, vocês já viram algum militar sendo tido como ridículo ou simplesmente sendo ridicularizado sendo falado mal pelas mídias pela TV? ninguém. Só o Bolsonaro. E por que só o Bolsonaro? Porque nós temos um exército também esquerdista. O exército não é de direita. O direita é livre comércio. e o Mourão e o Mourão deu uma resposta indireta tão profunda em relação a isso que eu estou falando que o Mourão simplesmente falou que é a favor do aborto. Quando que um quando que um conservador apoia o aborto ou fala da possibilidade mesmo que pessoal das mulheres das mulheres poderem abortar caso sejam pobres a criança tem que nascer e depois você pode fazer aí uma simplesmente deixar para adotar então não precisa matar a criança no ventre da mãe não precisa a própria mãe se autofragelar matando a criança porque ela não quer que nasça simplesmente dá para a doação para a doação não para as pessoas adotarem então veja pessoal como que a cada dia nós estamos vendo sinais de que nós não estamos loucos nós aqui do canal intervenção imperial do canal monarquia livre nós não falamos coisa com coisa assim não falamos bobagem assim dizer nós sempre estamos colocando a nossa opinião completamente às vezes diferente do que falam para você que está assistindo o canal nesse momento mas que não entende que existe uma outra questão uma outra ideia nós estamos nós não o povo brasileiro está numa bolha numa bolha tão absurda num mundo paralelo que o brasileiro não consegue ver a realidade então quando chega uma pessoa como nós como eu para falar algumas verdades as pessoas acham que a gente é louco é assim que foi com o Olavo de Carvalho é assim que foi com o Terça Livre é assim que foi com todas as pessoas que tentaram abrir a mente do brasileiro então sou sempre taxado de maluco por quê? porque as pessoas têm um padrão na cabeça de que o exército é bonzinho de que a república é maravilhosa e que todo mundo tem a possibilidade de chegar no mais alto cargo do Brasil porque todo mundo tem que ter condições iguais isso é uma inverdade isso não existe existe talento existe uma série de coisas que você coloca na balança para que aquela pessoa tenha realmente condições de exercer um cargo importante e também você vê que o povo brasileiro continua acreditando em Salvador da Pátria continua acreditando que o nosso sistema republicano a nossa república presidencialista não deve ser alterado e que a constituição nossa está certa e que eu voto em alguém para mudar para mudar a constituição não é dessa forma que você consegue imaginar um Brasil melhor porque o pensamento está errado o pensamento está completamente errado nós não votamos no representante para ficar mudando leis nós votamos em representantes para eles nos defenderem para levarem projetos à frente não para ficar mudando regra de jogo então as pessoas acham que está tudo legal segundo a constituição segundo as regras segundo o código penal segundo não sei o que lá e no fim o Brasil não funciona porque quando a pessoa está apertada ela fala segundo o tal temos o direito da sim direito daqui direito a colar eu vi deputados e senadores falando que tem que sanear o estado para o estado investir mais a população isso é um absurdo isso não existe em países envolvidos quem investe no povo é o povo quem investe na melhoria das coisas é o setor privado não é o governo o governo não é para investir em nada então esse pensamento de que tem que economizar para o estado investir é que destrói o Brasil porque é aí que está a corrupção é daí que surge a corrupção é na hora que você aloca dinheiro do povo para o político fazer aquilo que ele acha que você quer acha que você precisa acha que aquelas aquelas empresas precisam não quem tem que fazer quem tem que achar e quem tem que realmente criar é quem vai utilizar o espaço então veja que o pensamento ainda político no Brasil é defasado a sociedade cria esses pensamentos que a república colocou na cabeça o positivismo colocou na cabeça e não veem que está completamente errado de um pensamento de primeiro mundo que era um pensamento lá atrás quando o Brasil era a quarta potência o Brasil tinha o melhor pensamento e o melhor raciocínio para a prosperidade que foi o tempo do Brasil Império quando o Brasil Império acabou mudou o pensamento das pessoas e aí esse pensamento das pessoas começaram a ser deturpados com gangues e com quadrilhas organizadas que faziam essa cultura se espalhar o estado tem que dar tudo o estado tem que operar o estado tem que fazer ponte o estado tem que fazer isso o estado tem que fazer aquilo e isso é que faz com que tenhamos briga por dinheiro por poder nós não tenhamos patriotas o poder nós temos nós tenhamos simplesmente gente interessada e se enriquecer licitamente tanto tem interesse que até fralda eleição no senado 82 votos de 81 possíveis esse voto veio de quem tem que descobrir mas veja que isso daí é consequência de regras do jogo completamente erradas nós estamos vivendo em um tabuleiro onde quem perde é o povo por mais que o Bolsonaro tente fazer por mais que outros tentem fazer você olha o show de horror que é você vai aprovar uma simples lei leva-se horas leva-se meses olha uma reforma da previdência que não deveria nem existir a previdência social que é um antro de corrupção só pra você tentar arrumar um sistema artificial que é a previdência social leva 20 30 anos e a reforma não muda eles não conseguem aprovar a mudança porque é tão artificial que o próprio sistema não deixa as próprias pessoas se auto sabotam porque parece que um quer pegar o espaço do outro então na hora que vai tentar convergir para resolver um problema sério de erros de regras da previdência as coisas não acontecem e vocês podem ter certeza disso vai demorar muito para aprovar a reforma da previdência muito vocês podem ter certeza se não for esse ano o ano que vem e olha lá porque se esse ano não for aprovado o ano que vem vai ser mais difícil e quando chegar perto do final do ano que vem novas eleições acabou o Brasil novamente vai de novo ter eleições municipais e as pessoas não vão voltar vão voltar mais nada porque o regime republicano é as próximas eleições então não há condição nenhuma de você pensar num progresso num regime onde não tem uma voz para botar freio nesse bando de louco eu duvido se tivesse um monarca lá dentro assistindo a ascensão do senado federal se iria existir alguma loucura dessa que aconteceu porque ali o monarca já ia começar a querer mandar todo mundo embora pô eu estou vendo que a minha nação está sendo dirigida por malucos que situação deplorável é essa vamos dissolver o parlamento dissolver o parlamento que isso aí que aconteceu para mim já era motivo para dissolver o parlamento tem que dissolver o senado e eleger o senado do zero e mudar as regras das eleições as regras de filiações partidárias para vir gente de qualidade porque o que está ali é bando de incapazes gente da pior espécie infelizmente não salva ninguém então é muito bom ter acontecido isso é muito bom ter acontecido isso sabe por quê? porque agora o pessoal está vendo que república não funciona república só vai dar problema só vai decepcionar uma lei que é para ser aprovada rapidamente leva um ano dois e nem acontece depois vai empurrando e daqui a pouco está 30 anos então não funciona e é bom que aconteça isso que aí a gente mostra para as pessoas que nós temos que começar a sair da bolha nós temos que começar a olhar uma nova forma de governo e uma nova constituição dentro dos moldes que o Brasil deu certo o Brasil deu certo lá atrás meu Deus do céu vamos repetir a dose guardado as devidas proporções de um tempo que nós podemos dizer que é completamente louco mas nós podemos trazer uma constituição moderna flexível um governo chuto um poder moderador forte atuante e para que possamos mudar a mentalidade e acabar com salários e privilégios de deputados e senadores enquanto não acabar com os privilégios dessa gente enquanto não cortar o salário dessa gente o Brasil não anda e só uma monarquia pode chegar nesse nível por isso por isso é que o cretino do Jean Willis ele é um cretino cretino me sai daqui e me vai para a Espanha você acha que o cara vai para uma república você acha que o cara vai para a Rússia você acha que o cara vai para Cuba você acha que o cara vai para a França para Estados Unidos ou para qualquer outra república o cara não é louco de ir então Jean Willis pensou bem aonde que é legal eu morar vou para a Espanha e ele com certeza não vai ficar em Madrid ele vai para Barcelona ele vai para Catalonia ele vai para lugar aonde vive-se mais livre um pessoal mais libertário ele vai para um lugar até mesmo civilizado e aqui nós não temos civilização e aí vem o pessoal falar da da TV a TV ela existe como esquerda porque as regras do jogo fazem com que ela ela esteja nessa nessa nesse jogo de xadrez você precisa de uma mídia comprada para manter a república então se você cortar a república e montar colocar monarquia a imprensa se moraliza a imprensa volta a ser imprensa veja lá na Inglaterra veja em países monárquicos se tem imprensa fazendo desserviço à população não existe você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa com fofoca sei lá o que vocês queiram ganhar mas a imprensa mundial ela consegue ganhar dinheiro com notícia com qualquer coisa não precisa fazer um jogo político para ganhar dinheiro porque que a imprensa se vira contra o governo porque o governo não quer mais dar dinheiro para a imprensa e não é para dar dinheiro para a imprensa e a imprensa devia ficar muito agradecida de cortar essa marra e tornar realmente imparcial o jornalismo mas não eles querem fazer o jogo da esquerda porque que eles querem fazer o jogo da esquerda porque já estão corrompidos eles já estão na merda já estão no abismo se falar se não ajudar são denunciados e a tv acaba a tv fecha então eles tem que se submeter a grupos que já estão chantageando aí todos esses líderes da comunicação por que porque as regras do jogo são republicanas é a praça de negócios é dar dinheiro para esse ou por aquele grupo de controle então pessoal é a questão quando a gente olha o senado agora as pessoas vão começar a cair na realidade se não mudar o regime político e a constituição esqueça não vai acontecer nada não haverá progresso haverá um risco um risco olha o que eu estou falando para vocês um risco do bolsonaro ser traído um risco do bolsonaro ser traído ser destruído a sua base a sua moral eles vão acabar com o bolsonaro e vai ser gente muito próxima ao bolsonaro que está louca para pegar o lugar dele olha o que eu estou falando para vocês se não começar a lutar para apoiar o príncipe Luiz Felipe com uma nova constituição para realmente mudar esse país não anda é um negócio difícil é um negócio longo é um negócio longo é um negócio difícil mas tem que fazer tem que fazer não pode mais deixar do jeito que está porque cada dia vocês vão ver o caos só de ver o Rodrigo Maia na presidência para mim já foi o pior dos mundos alguém confia em Rodrigo Maia meu Deus do céu esse novo aí é presidente do senado me parece um cara bem intencionado mas será que tanto dinheiro passando por ali não vai mudar o pensamento dele o Renan Calheiros quando entrou para o senado ele não era bandido ele foi virando depois depois que ele entrou para o senado gostou da brincadeira se corrompeu está cheio de processo aí é está cheio de processo aí deve ser logo logo preso mas veja que o poder corrompe por quê? porque é muito dinheiro envolvendo é muito dinheiro passando ali o governo federal tem que passar menos dinheiro tem que ganhar menos tem que ter mais controle do dinheiro público se não vai acontecer de pessoas do bem se tornando pessoas do mal muita gente vai se corromper então eu deixo aí a minha indignação com esta sessão do senado que elegeu aí o novo presidente que foi realmente um show de horror mas dos males dos males o pior né dos males o melhor parabéns aí ao Davi ao Columbre ó o nome até difícil de que o Davi faça um bom governo no senado mas é uma questão de refresco é como se você é como se o povo brasileiro pegasse um fôlego que aí o chumbo vem mais forte lá na frente esse é o meu pensamento isso não vai mudar e lamentavelmente é o nosso general heleno os nossos generais majores os nossos é sei lá capitães prestem atenção na hora de falar muita bobeira que eles falam muita asneira e protegendo Jean Wyllys lamentando por causa de Jean Wyllys pelo amor de Deus olha o professor Olavo tá certo pessoal e logicamente mais uma vez mandando aqui um feliz aniversário a Dom Bertrand de Oliese Bragança ele que completa hoje 77 anos de vida e vai ter aí uma festinha pra ele lá em São Paulo e parabéns que ele continue lutando pelo Brasil que agora ele viu o show de horror que aconteceu e vai ficar mais com vontade de restaurar a monarquia você pode ter certeza pessoal esse show de horror trouxe mais vontade para o monarquista lutar pelo Brasil você não tem a menor dúvida eu fiquei com mais gana ainda de tirar essa república do nosso convívio e vem novidade por aí viu vem novidade conversando aí com assessores do príncipe Luiz Felipe olha vocês podem esperar que vem bomba por aí tem muita novidade vocês não vão acreditar não posso falar agora porque ainda se está conversando mas na hora que começar realmente a amadurecer e eu puder falar aqui eu vou falar tá certo pessoal um grande abraço e um obrigado pela grande audiência aí foram mais de oito horas transmitindo aí tudo que aconteceu lá de Brasília valeu tudo que aconteceu